Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing. Hoje a gente vai falar tudo sobre uma das plataformas revolucionárias, Jairo. O Rappi, cara. Exatamente, cara. Marketing pra delivery, cara. Exatamente. Então vai ser muito útil pra várias pessoas, cara. Vocês que usam a plataforma, vocês que trabalham com delivery de alguma forma. Então com a Patrícia, com a gente, se emociona o Rappi, cara. Ah, seja muito bem-vinda. Você se ilustre, velho. Se ela chegou, já causou um alvoroço, entendeu? Eu tenho que colocar um saco de pancada aquela pra treinar aqui, pô. Muito obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, gente, meu. A partir de agora é Pat, né? É Pat, ela é muito legal. Ela é nossa amiga. Não é Pat, Patrícia, não. Muito sério. Show, Pat. Valeu, muito obrigado. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser aula. E quando é aula, você merece ter um certificado, cara. Então acessa lá, academia.21live.com.br. Assista esse episódio e outros episódios do Pizza com Marketing, além de cursos gratuitos, cara. Zero reais. E você assiste, emite seu certificado na plataforma, divulga no LinkedIn, atualiza seu certificado, ganha horas complementares na faculdade, cara. E vai ser um profissional muito melhor, tenho certeza. Então não perca tempo. Academia.21live.com.br. Maravilhoso. E você que está aí, não deixe de acessar ou baixar o aplicativo da Dominus. Entra lá no site da Dominus ou acessa lá. A gente tem o cuponzinho, Pat, 30% de desconto. PCM30. Pode usar, entrega em todo o Brasil, hein? Então quando você estiver lá com seus amigos, só vamos pedir uma Dominus. PCM30. Você já ajuda a gente, né? Ajuda a Dominus. Ajuda todo mundo. E vai ser feliz. Com 30 persas de desconto. Com 30 persas de desconto. Já sobra mais para cervejinha, entendeu? Não, peço, adoro. É parceiro nosso. Fazemos coisas legais. Que legal. É para o Collab, meu. É para o Collab. É isso aí. Várias Collabs. Show. Muito bom, cara. E você que trabalha em uma agência de marketing ou em uma grande marca, acessa lá www.21live.com.br. É um software que vai dar excelência no seu atendimento, principalmente para você que trabalha em uma agência de marketing e trabalha muito. E o seu cliente não consegue enxergar o volume de trabalho que você tem com essa plataforma. Você vai ter uma plataforma dedicada para o seu cliente, onde todos os entregáveis vão estar lá. E você vai ter um histórico de tudo. É muito legal. Mudou a nossa vida. E com certeza vai mudar a vida da sua agência. Então vai lá, www.21live.com.br. Não perca tempo, cara. E seja feliz para sempre. E seja feliz para sempre. Mas a estrela é a Pathy Prates, que é um trava-língua já no próprio nome. Né? O desafio já começa pelo nome. Não é fácil. Muito bom. Cara, obrigado mais uma vez. Pathy, eu queria entender um pouquinho o que é ser CMO do rap, cara. Conta para a galera. Intenso. Vamos lá. Intenso. Bom, para todos que estão assistindo a gente, não vou partir do princípio de que todo mundo sabe o que é o Rappi, né? Então, Rappi, aplicativo de delivery, delivery de tudo em minutos. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 11 verticais dentro do app. Então a gente é um super app. Sou cliente, sou cliente. Olha, muito bom. Muito bom. Antes de você continuar assim, falando, mas o Rappi foi uma revolução, cara, com os bonézinhos laranjas. Eu lembro dessa época. Sim, putz, eu devia ter trazido o bonézinho para vocês. Como se fosse ontem, cara. Eu vou mandar, manda, manda. A ação de entrada, porque parece que São Paulo dormiu e acordou. No outro dia tinha um monte de boné laranja, sabe? Foi a onda laranja. Foi a onda laranja. Eu tinha um amigo, só para contar, eu sei que a estrela das vezes é você, mas eu tinha um amigo que morava em São Paulo, eu vinha na casa dele. E foi muito louco, porque eu vim, e aí no outro dia eu falei, viu, de onde está surgindo? Ele chegou com o boné laranja, eu falei, cara, o que é isso aqui? E não tinha marca, tinha só o bigodinho. Só o boi do bigode, é. Enfim, louco demais. Isso foi 2017, 2018, né? Porque, inclusive, essa semana a gente está completando seis anos de Brasil. Então o Rappi chegou no Brasil em 2017, que foi 2017, 2018, que o pessoal saía e ia para bares. Então bares na Vila Olímpia, Itaí, distribuindo boné. Exatamente, ele morava na Vila Olímpia, cara. Era muito louco, enfim. Você estava já nessa época ou não? Não, eu estou no Rappi há um ano e dois meses. Então um ano e dois meses já de muitas mudanças, mas voltando para a pergunta original, né? O desafio de você se emou em um aplicativo, um super app de delivery, de delivery last mile. Então imagine você que a gente tem 11 verticais e a gente fala com três públicos, que é o triângulo. A gente fala com o público final, a gente fala com os parceiros comerciais. Então tem indústria, tem redes varejistas, tem redes de alimentação, como o Dominos, por exemplo, que é um dos parceiros. E a gente também fala com os entregadores parceiros. Meu Deus. Então para tudo que a gente faz tem que contemplar ou as 11 verticais, que é para o cliente final, ou parceiros ou entregadores. Então, por exemplo, o meu time, toda a nossa estrutura é in-house. Então o time é dividido entre B2B e B2C. É uma tendência a internalizar? A agência, entre aspas, tem um in-house, enfim? Eu acho que é, não tendência, mas é muito pela necessidade da celeridade que a gente precisa. Muito rápido, porque você está falando de delivery, de mudança de comportamento. Tem um produto que está entrando no hype e a gente tem que surfar. A gente viu alguma oportunidade de consumo dentro do app que aquele negócio precisa estar no ar de um dia para o outro. Então a gente tem essa velocidade dentro de casa de produzir 100% do conteúdo. Foto, vídeo, animação. De um dia para o outro a gente sobe campanha. Então veio muito mais pela velocidade, pela necessidade da gente produzir e responder a esses estímulos que a gente tem. E muito também pelas parcerias, porque às vezes chega para a gente, demanda, por exemplo, tem um parceiro de sorvete que quer fazer um lançamento no Turbo e o produto dele já vai chegar na loja sexta-feira. A gente tem que sair correndo e... E fazer acontecer. E produzir, fazer barulho. Então veio muito por isso. Cara, essas três pilares, eles são muito interessantes. A gente sempre discute, eu e o Weber, nesse sentido, porque marketplace, você tem a ponta e tem o consumidor. Então você tem que ter essas duas coisas. No caso de vocês, vocês têm o terceiro, que é o motoboy parceiro. E os três pilares você cuida em termos de marketing, de tudo. O que vem primeiro, cara? Ovo a galinha, como é que vocês equalizam isso, sabe? Para entrar no mercado. Como que é essa dinâmica? Entra com os três juntos, ações paralelas com os três para poder ter um ecossistema ali. Conta um pouquinho para nós sobre esse desafio. O famoso flywheel, né? É, exatamente. Num primeiro momento, a gente entra assim, dois passinhos para trás. Primeira coisa, a gente precisa ter sortimento em uma cidade. Então, por exemplo, vamos chegar em vitória da conquista na Bahia. Primeira coisa, a gente precisa ter sortimento. E aí a gente define, de acordo com o cenário competitivo daquela cidade, se a gente vai focar, o nosso sortimento vai ser, a gente vai ser, ter um posicionamento de líder de categoria em restaurantes naquela cidade, a gente vai focar em se pedir, vai ser mercado, ou vai ser alguma outra vertente, ou talvez é uma cidade que possa atender o turbo, que a nossa entrega em 10 minutos. Então, começa por aí. Primeira coisa, começa o sortimento. Depois de começar o sortimento, vem o recrutamento dos entregadores parceiros, e por último entra o tráfego, porque eu só vou trazer tráfego quando eu tiver a cidade preparada para receber esse tráfego. Então, quando um usuário baixa o app pela primeira vez, e ele está chegando e eu vou promover, olha, toma aqui 10 Rappi Créditos para você pedir no Rappi, eu preciso ter o sortimento que ele espera, eu preciso ter o mercado, ou o restaurante, ou o turbo, ou, né, independente qual seja o sortimento relevante para aquela cidade, e eu preciso ter quem faça a entrega. Entendi. Então, é essa a ordem. Sortimento, entrega, por último, tráfego, marketing, growth. Entendi, cara, animal mesmo. E aí, uma estratégia para cada pilar de comunicação, bem definida. Sim, e uma estratégia para cada cidade também. Vocês têm quantas cidades? Porque uma cidade, hoje, no Brasil, a gente está em 120, 120, e até o final do ano, a gente está expandindo para mais 35. Entendi, cara. Então, é bem agressivo e tem peculiaridades entre as cidades. Então, eu... Olha, isso, por exemplo. É, tem que... Cidade tem que entregar de cavalo. Você sabe, até engraçado. Eu não. Não é brincadeira. Essa semana, a gente recebeu uma foto de uma carroça. Aí, ó. Uma carroça, o cara na carroça com a... Com a bag. Falando, não, não é possível. Não é possível. Temos que colocar um novo modal no aplicativo. Exatamente. Charrete. Querer, querer, querer. Brasil, maravilhoso. Brasil, maravilhoso, cara. Mas tirando a charrete, quais outras peculiaridades? É muito devido ao cenário competitivo. Então, por exemplo, Santos tem um cenário, então a gente vai entrar com um determinado pilar. Bauru, no interior de São Paulo, totalmente. A cultura da cidade. Goiânia. Goiânia é uma cidade muito de bar. O pessoal sai de segunda a segunda, sai para bar. Então, Goiânia não é uma cidade onde o meu principal apelado é ser restaurante. A galera sai para comer. Então, eu vou focar em outras coisas. Ah, que louco. Goiânia, eu vou falar... Então, vai muito do comportamento de cada cidade. Então, em cada cidade que a gente está chegando, a gente tem, né? Primeiro, a gente tem colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro. Então, dando até o exemplo de Goiânia, a gente tem uma... Pessoas do RAP que moram em Goiânia ou que são de lá. Então, já podem dar ideias, dar insumo para a gente. Só que a gente, geralmente, chega, contrata uma agência local. Vamos entender. Qual é o comportamento? Como que a galera... Sabe para onde a galera vai no final de semana? Cara, eu não sei porquê, mas na minha cabeça... Eu sou usuário do RAP. Mas eu só compro farmácia. Olha... Eu não sei porquê, cara. Só farmácia? Você não pede nem o turbo? Nada, nada. Eu vou comprar um remédio, umas Novalgina lá, uns shampoos, aquela coisa. Meu, eu peço o RAP só para a farmácia. Agora eu estava pensando assim, por que eu uso o RAP? Nossa, por quê? Não sei. Vou começar a comprar uns detergentes para dar uma variada e melhorar o seu dashboard de consumidor lá. Pô, testa o turbo. Tem essa pegada? Eu não sabia do turbo, na verdade. Mas como você não sabia do turbo, meu amor de Deus? Não sabia, não sabia. Vamos lá, turbo. Aqui a gente entra no nosso... Eu falo o nosso reizinho, o nosso produto mais querido, que é o RAP Turbo. Você entra no aplicativo, vai ter a rodinha ali 10 minutos, girando. Turbo são nossas dark stores, ou seja, nossos mercados que têm estoque, operação, sortimento 100% gerenciado pela gente e a gente entrega num raio de 2 a 3 quilômetros para garantir a entrega em 10 minutos. Então, aqui é muita conveniência. O turbo veio principalmente numa tendência pós-pandemia de você pegar um comportamento de conveniência, compras mais pontuais, principalmente em grandes centros, onde cada vez mais estúdio. Por exemplo, você não tem dispensa, você não tem espaço para fazer compra de mês, para estocar. Então, o turbo vem muito nessa vertente de, putz, recebi amiga em casa, não tenho um vinho, não tenho uma cerveja, ou estou no meio de uma receita e acabou a manteiga. Então, o turbo vem nesse momento de ultra conveniência. E como ele está 100% na nossa mão, ele é a nossa vertical, dentre as 11 que a gente tem, que tem o melhor NPS. Melhor avaliação do consumidor, porque o estoque é nosso, os speakers, que são as pessoas que selecionam, os pedidos são nossos. Não dá stock out, porque o estoque dele está integrado com o aplicativo. Os entregadores são entregadores dedicados, que ficam só disponíveis no turbo. Então, ele é o nosso produto queridinho, porque é onde realmente a gente entrega um valor super diferenciado versus o que a gente vê no mercado. E por causa disso, falando de collab... Gente, eu vou emendando, tá? Vai lá, vai lá, vai lá, boa. É agora, você é... Agora eu te digo que você faz boxe, cara. Você é da vez. Não, e por causa disso, turbo, falando de collab, as marcas parceiras, indústrias principalmente, começaram a ver o turbo como uma forma de... Ou testar, ah, a gente está pensando em lançar um produto, a gente quer testar esse produto em Recife, a gente coloca para testar no turbo Recife, ver a aceitação, etc. Ah, legal. Ou então, por exemplo, a gente lançou uma linha de sobremesas junto com a Nestlé sobremesas exclusivas para venda no turbo, porque a gente viu através de dados que a gente tinha ali um gap na vertical de sobremesas oferecidas no turbo. Porque o turbo entra muito nesse momento da indulgência, né? Nossa, o docinho depois do almoço, que vontade de um docinho. E não tinha muita variedade. A gente foi lá junto com a Nestlé Sobremesas, a gente criou uma linha de sobremesas que está à venda 100% no turbo. Agora, a gente está com um lançamento de produto que, pelo amor de Deus, vão me falar que vocês ouviram sobre... Vamos. Que é o Fran Ui. Ouvimos falar sobre, mas queremos avisar sobre a sua boca. Quer saber o que é Fran Ui? O Fran Ui. Gente, eu vou pedir aqui para a gente. Vai chegar em 10 minutos. Vamos pedir, vamos pedir tudo aqui. O Fran Ui é um produto argentino que viralizou no TikTok e a importação vem da Argentina para o Brasil, o delivery é exclusivo do Rappi. Que legal. E no turbo. Então, a gente começou a vender esse produto antes da gente começar qualquer campanha, qualquer divulgação dentro do app e fora do app, porque viralizou no TikTok e as pessoas começaram a descobrir que tinha. Nossa, tem Fran Ui em 10 minutos. E até semana que vem está chegando mais uma carga. E já está vendendo acima das expectativas. Então, o turbo, ele é muito esse canal de quero lançar um produto para a indústria, né? Olhando na visão do parceiro. Sim, sim. Quero lançar um produto, quero fazer alguma coisa exclusiva para esse público do Rappi. A gente utiliza como sampling também. Então, às vezes, a indústria quer... Testar. Quero fazer a amostra. Essa semana, mesmo na minha casa, eu recebi um todinho, o todinho levinho, que é o todinho light, porque é uma campanha da PepsiCo de volta às aulas. Fran Ui, que é uma super oportunidade que a gente viu de trazer um produto que já estava em outros países do Rappi, mas trazer no Brasil através do turbo para garantir esse nível de serviço, um produto diferenciado, etc. Eu vou pedir ele aqui para a gente. Não pedi, não. Não pedi para o meu. Não pedi, meu. Fran Ui, meu. Fran Ui, vamos experimentar. Viu, dentro dessa loucura aí, das ondas verticais, de tudo, né? Do coisa, dos produtos aí. E até falando do turbo, porque o turbo, ele faz um ano. Quanto tempo faz que tem o turbo? O turbo, um ano e meio. Um ano e meio. Basicamente, quase ali quando você entrou. Pós-pandemia. Pós-pandemia, né? E eu acho que o turbo, ele tem um ponto também, que é a questão, porque o brasileiro, ele não acredita muito, né? Na primeira vez, ele pede para testar, né? Aí, depois que chega, ele fica muito feliz, né? Por isso que a gente tem o reloginho, até, né? É, muito louco, né? O reloginho ali, o 10 minutos, começa a contagem regressiva. E aí, ele vem. E aí, dentro de toda essa loucura, tudo aí que você faz, etc. Quais são os seus desafios, né? Porque é muita vertente, seja do produto, seja até para a gente tentar explicar um pouquinho para essa galera, porque 11 verticais, né? Então, quantas coisas você tem que resolver no dia a dia? E o que você está olhando? Porque o Rappi, ele é um aplicativo, né? Então, se a gente parar para pensar, ele é um software, vamos colocar assim. E aí, você como marketing, tá? Eu tenho que fazer, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a divulgação do produto? Eu vou fazer a divulgação do meu... Eu vou trabalhar na vertente que eu vou ter que trazer uma nova farmácia? Sei lá. Quantas coisas? E tentar explicar um pouquinho mais, só para deixar um pouquinho mais rico para a galera. Consegue mais ou menos essa... Sim. Então, desenhando para todo mundo. Então, o marketing é como se fosse uma... Como se fosse, não. É uma área central. Sim. Onde a gente tem contato com os comerciais de todas as verticais. Então, imagine que todas as verticais têm uma equipe comercial... Legal. Que recorrem ao marketing e falam, olha, eu estou com lançamento de produto, ou eu tenho um novo parceiro entrando, ou tem algum parceiro da indústria que quer atacar tal sazonalidade. Eles recorrem para a gente, porque a gente funciona como uma agência interna no final do dia. Ah, então, tipo, vocês recebem demanda e demandam... A gente recebe demanda. E vai. A gente recebe demanda, só que a gente tem que casar aquilo com a nossa estratégia, né? Então, a gente filtra o que faz sentido e o que não faz sentido. Para o nosso público, para aquela praça. O que a gente coloca, por exemplo, até a nível de plataforma. O que a gente coloca no TikTok não é a mesma coisa que a gente coloca no Instagram, que não é a mesma coisa que está no Twitter. Que legal. Então, aí o nosso papel é, primeira coisa, a gente recebe demanda de todas as verticais. Aí a gente avalia. O que faz sentido agora? Olha, talvez não faça sentido agora, mas faça sentido para o dia das crianças. Então, vamos dar uma segurada nisso? Entendi. E falar com isso, fazer isso depois. Então, o nosso desafio aqui é casar com a estratégia, com o nosso planejamento trimestral. Três meses o planejamento. Três meses o planejamento. Para garantir que a gente não saia dos trilhos e que a gente sempre se mantenha relevante para o consumidor. Esse é o desafio. É o desafio. É o desafio de conseguir manter um canal de comunicação, uma consistência e relevância. Eu tenho uma pergunta curiosa, que é o seguinte. O Rappi, por ele ser muita coisa, vocês enfrentam dificuldades do consumidor em entender? O Rappi, tipo, é a dificuldade, sabe? Do tipo, meu, o que é isso? Que nem, por exemplo, o Jairo... Sim, ele não sabia do Turbo. É, porque eu sou heavy user. Ele só usa farmácia. Eu sou um heavy user conservador, tá ligado? Ele usa farmácia. Mas, por exemplo, do tipo assim, pensando, tipo, vocês vão chegar numa cidade, né? Vocês vão, de repente, desbravar. Vocês têm, ó... Já teve várias experiências com tantas lojas que já abriu, né? Tantos lugares que vocês já abriram. Mas tem alguma coisa, tipo, legal que dá pra contar? Meu, a gente percebeu que aqui o pessoal é tal coisa, ou a gente usa esse meio... Alguma coisa legal que dê pra colocar nesse sentido? Não sei se fez sentido na minha pergunta, sabe? Sim. Do consumidor, porque ele é muita coisa. Qual que é o que tem mais demanda, assim, dentro do Rappi hoje, por exemplo? Hoje é supermercado. É supermercado. É supermercado. Supermercado é o pilar que a gente chama de retail. Então, dentro de retail tem supermercado e tem e-commerce, que é shopping. Então, você pode pedir um carregador, esqueci meu carregador de celular, tem um aniversário hoje à noite, não comprei presente. Tem lá. Tem lá. Então, esse é um outro diferencial. Então, é a vertical de retail. Que é a vertical, né? Falando de supermercado especificamente, que é onde o Rappi focou desde que entrou no Brasil por causa do cenário competitivo. Então, a situação de Brasil, por exemplo, é muito diferente da situação de Colômbia, de México, onde o Rappi é líder de categoria. Então, a gente focou em retail, muito foco em supermercados para deslanchar no mercado. Entendi. É animal isso, cara. Sabe por quê? Porque quando você fica falando, Paty, eu penso no nosso comportamento, né, cara? E eu queria saber de você, como que vocês pensam para... Porque, de uma certa forma, eu estou pensando aqui, por exemplo, eu preciso comprar shampoo. É fato. Beleza? Mas eu podia, enquanto a gente está fazendo, eu podia pedir agora aqui, já chegaria, né? Não precisa esperar voltar para a minha casa para pedir ir lá, tarará. Pô, já poderia estar resolvendo aqui. Mas é uma mudança de cultura, né, cara? Como que vocês passam essa barreira, né? Tipo de... A maioria já está acostumada, né? Hoje em dia. Mas ainda há soluções que o Rappi consegue oferecer, que a gente que é heavy user, às vezes, não está habituado a usar, né, cara? Como que vocês enfrentam isso, assim? Tem... Muita comunicação, como que é? É uma questão de priorização de comunicação, porque também não dá para a gente falar das 11 verticais ao mesmo tempo. E cada vertical também tem o seu momento. Por exemplo, tem uma vertical que ainda é muito pouco explorada pela gente, que é o Rappi Favor, que basicamente você pode pedir qualquer coisa. É maravilhoso isso. Não, tem caso de gente que era assim, olha, eu sou grato ao Rappi por ter me formado na faculdade, porque eu mandava um entregador assinar a lista para mim. Sério? Literalmente qualquer coisa que você quiser. Se você quiser, quer uma roupa na Zara e não tem a Zara, venda. Ele vai lá e compra na Zara. Meu amigo mandou um lanche. Ele mandou um lanche. Ele estava fazendo um lanche e aí ele falou assim, ele falou, a gente estava na Vila Olímpia. Aí ele falou, cara, eu acabei de pedir um lanche no Rappi para o meu amigo, ele vai mandar aqui. Eu não sei se vai funcionar, porque era bem no começo, a gente estava testando. Foi você que me falou do Rappi, que alguém pediu para tirar dinheiro no banco? Não, esse não foi eu. E aí o cara foi... Começou, começou. Essa vertical começou desse jeito. Ele me falou, pô, eu tenho um aplicativo aqui em São Paulo, inclusive, vocês drivaram aqui primeiro, né? Eu precisava de dinheiro em espécie, falei para o Rappi, o cara veio, fez um Pix para não sei o que tem, paguei de alguma forma, sei lá, dentro da plataforma, não lembro que era bem no começo. Não, nem existia Pix, mas o Rappi, o favor, ele começou como saque. Saque? Saque em caixa eletrônico. Que loucura, cara. Que loucura. Porque é o seu comportamento no Rappi, eu quero saber o que você faz. Eu sou heavy user. Heavy user. De verdade, tem dias, é que me dá um pouco de preguiça também de descer no prédio todas as vezes para pegar, porque meu condomínio é grande, etc. Mas, tem dia que eu peço o Rappi quatro vezes. E verticais diferentes, eu me dei conta disso no final de semana. Que eu acordei, pedi farmácia. Depois, pedi almoço. Meio da tarde eu pedi turbo e ano... Não, não pedi turbo, mentira. Eu pedi pet, porque eu pedi tapetinho higiênico para o meu dog, meu filho. E, à noite, pedi jantar. Aí, eu me dei conta à noite. A hora que chegou a sacola, eu falei, nossa, quarto pedido do dia. Mas, eu uso todas as verticais. Que legal, cara. Todas, é... Tem alguma coisa fora do radar nosso, assim, que você daria de dica, assim, sabe? Tipo, até do favor, assim, dá para você resolver esse problema. Tem alguma coisa muito excêntrica, assim? Trocar a torneira, trocar o chuveiro. Nossa, olha, dá, mas não na vertical de favor, mas na vertical de shopping. Porque na vertical de shopping, por exemplo, a gente tem a multicoisas. Então, ali, você fala, queimou o chuveiro, preciso trocar uma torneira, o rejunte. Tem, tem... Tem Calunga, tem Sephora, tem Cacau Show. Que legal. Tem iPlace. E tudo com entrega em até uma hora. Então, é a ultra comodidade. Então, assim, eu falo que a gente está, né? A gente entrou na era da ultra comodidade. Mas na era, principalmente depois da pandemia, onde todo mundo aprendeu que é um aplicativo de delivery. E na era da ultra comodidade, quem trabalha com isso, precisa se manter ultra relevante. A gente precisa de uma ultra curadoria para aquilo que a gente oferece. Porque senão você fala, putz, mandei um push, dois, três, meu, não estou acertando o que o cara quer, ou ele vai desligar o push, ele vai desinstalar o aplicativo. Então, junto com a ultra conveniência, vem a ultra curadoria. Então, a gente tem que estar sempre 200% ligado em todo, seja em site de consumidor, movimentação que a gente veja de concorrência, algum hypezinho que está começando, que a gente vai começar a surfar. Por isso que essas mudanças diárias forçam a gente até a ter toda uma estrutura interna para conseguir responder a tempo a isso. E essa sua estrutura, além da in-house, como que você divide o marketing lá, assim, na sua equipe e tal? O marketing hoje, ele é dividido, tem a estrutura de branding, e branding, toda estratégia de comunicação, toda produção criativa, é dividido entre B2B e B2C. Então, B2C, consumidor final. B2B é toda a estratégia de entregadores parceiros, redes varejistas, associações, associação de restaurantes, por exemplo. Depois, tem um segundo pilar, que é o de co-marketing, que é o de ativações, principalmente com marcas conjuntas, marcas parceiras. Então, aqui é onde a gente trabalha. Patrocínio, eventos, ativações de marca, ações em conjunto que a gente faça com toda a indústria e todos os parceiros. Depois, eu tenho um terceiro pilar, que é um pilar de, muito indo na linha de expansão que eu falei pra vocês, né? Como que a gente chega em uma cidade até a gente ativar growth nessa cidade. Que é um perfil, que é um pilar de marketing local. Porque é muito diferente você fazer, ok, vou fazer uma campanha no Google, target nacional. Putz, você chegou em Vitória da Conquista na Bahia, amigo, você vai precisar ser mais localmente relevante. Então, ali naquela cidade, qual que é o comportamento? Na hora do almoço, a galera ouve rádio, né? Tem algum colunista social que é super relevante? Tem algum evento local onde a gente tem que estar pra entrar na conversa, de fato, e ser considerado? Então, é um pilar de marketing local pra gente entrar nessas regionalidades. E um quarto pilar é um de parcerias, que é de parcerias Prime. Prime é o nosso programa de benefícios, onde por uma assinatura mensal, você não paga a taxa de entrega, você tem um monte de descontos exclusivos dentro do aplicativo, tem HBO Max Incluso, etc, etc, uma série de benefícios. Ó, é a dica aí, galera. O Weber tem em todos os streamings do mundo, agora ele vai ter... Olha, você pode ter o Happy Prime, não paga a taxa de entrega, tem descontos exclusivos, então é uma área responsável por ir atrás dessas parcerias. Que legal, cara. Então, tem desconto em aluguel de carro, compra de imóveis, plano de saúde. É esse o hack que eu queria, entendeu? Porque você tem muita coisa, sacou? Tem muita vantagem, e é tanta informação, cara. É isso, por isso que eu falei, é muito boa. Somos clientes. Vocês têm... Tá rodando alguma campanha, tipo, do Happy, assim? Hoje não. Hoje não. Hoje não, porque... Só pra fazer um link. É porque, por exemplo, assim, essa campanha do Boné, do Laranjinha, ela marcou, né? Não sei se foi o momento da minha vida que marcou, mas eu lembro significativamente, assim, esse momento. Mas aí eu não tenho mais nenhum outro momento de campanha, mas eu não sei se é porque às vezes eu também não tô em São Paulo e que ele casou aquele momento, mas tá rolando alguma coisa ou como que funciona essa questão de campanha? Agora não, e a gente tá se preparando pro último tri. Por quê? Porque a gente tá em um momento de transformação aqui no Brasil. A gente teve uma troca recente de liderança, a gente comprou a Box Delivery, que é uma operadora B2B de entregas, né? Last Mile também, pra gente conseguir expandir mais rapidamente pras 35 cidades que a gente vai expandir até o final do ano. Então a gente tá nesse momento, assim, de faxina na casa. Entendi. A gente tá reformando dentro de casa, estamos dando o maior peso pra atenção ao cliente, né? Customer Service, se o cliente teve um problema no aplicativo. Não, o primeiro foco é não ter problema. É, já começou. Teve um problema que ele seja facilmente solucionado. Então aqui entra muito junto atenção ao cliente, junto com operação, serviço, né? Ter entregador, ser um serviço confiável, evitar fraudes, rupturas nos pedidos, etc, etc. Isso aqui, estando pronto, que é o grande trabalho que tá se rolando nesse trimestre, em Q4 a gente entra com verba de marketing. Ah, legal. Porque é aquela coisa, né? Você não convida uma pessoa pra tua casa enquanto você tá reformando. Exatamente. Você espera que a casa tá pronta, pra depois... Não, porque assim, o foco no final do dia, o foco é retenção. Não adianta você querer trazer cliente a qualquer caque se você não vai reter. É maravilhoso. Não é, porque é muito fácil você... É maravilhoso. É muito fácil você... Trazer cliente, de repente. Não, você trazer cliente, você comprar e você depender de mídia paga pra trazer cliente. Sim, esse é foda. Né? É muito fácil, só que não é sustentável. Porque quando a fonte seca aqui, você não construiu nada de topo de funil aqui, como que você vai segurar? Fica dependendo... Totalmente. Totalmente. É droga só, então... Quais são essas estratégias pra vencer essa droga aí? O que vocês usam de estratégia pra manter essa retenção da galera? Principalmente? Primeiro, né? O primeiro que é o que a gente tá retrabalhando agora, que é o nível do serviço e melhoria da operação. Mas também a gente precisa intensificar, não é começar, mas intensificar um trabalho de topo de funil. Um trabalho de reconstrução de marca. Pra falar que somos o Rappi, somos uma empresa cada vez mais brasileira, cada vez menos colombiana, né? Estamos os territórios de marca que fazem sentido para o público brasileiro, que são territórios diferentes, da Colômbia, do México, da Argentina, etc. Então, você precisa construir essa base de topo de funil pra você depender cada vez menos de trazer cliente a qualquer custo. Pagando ali, né? Quais são os QPIs mais importantes pra você hoje, assim? Além da própria conversão, etc. Mas há uma lenda, mito, que é o terceiro pedido, que aí já criou uma cultura. Não, é o download do aplicativo. Não, o download não é suficiente. É a quarta compra, que o cara já entrou na dinâmica. Quatro vezes ao dia. É, quatro vezes ao dia. Manda um presente pra ela ali, né? O que você acha, assim, que você olha mais? Tem uma série de indicadores que a gente olha. Tem, né? O download, mas não é o principal. A gente olha muito o primeiro pedido. O primeiro. Primeiro pedido, porque entre o usuário fazer o download e fazer o primeiro pedido, ele fica ali num limbo. Quanto tempo mede, mais ou menos? Tem alguma coisa assim, nesse sentido? Não posso te ler. Então, não tem problema. Sério, não. Boa, boa informação. Tem que até arrancar, né? Confidencial, confidencial. Eu tentei, Fabião. Não, legal. Sem problema. Não, mas aí, então, o foco principal é primeiro pedido. Tá. Então, enquanto esse usuário, ele só baixou o aplicativo e ele não se registrou, não fez o primeiro pedido, nosso papel é dar uma motivação para ele. Então, é uma oferta, eu tento em uma vertical, eu tento em outra vertical, eu dou Rappi Crédito, dou entrega grátis, para ele converter e entrar no primeiro pedido. A partir do momento que ele faz o primeiro pedido, ele entra na régua do CRM. E aqui na régua do CRM, a gente continua monitorando, por exemplo, multiverticalidade, que é super importante para a gente. Então, o nosso principal objetivo é fazer com que um usuário, depois que ele chegue e faça o primeiro pedido, que ele utilize pelo menos duas verticais dentro do app. Não fique só na farmácia. Exatamente. Não fique só na farmácia. Você me mata ficando só na farmácia. Porque a gente é um aplicativo multivertical, então a gente tem que mostrar essa proposta de valor de que qualquer coisa que você precisar, você vai achar aqui no app. E aí, claro, tem pedidos, né? Orders também. Ticket médio. A gente olha também. Amanhã eu vou comprar shampoo e te manda uma mensagem. Mas não compre em farmácia. É, não compre em farmácia. Compra no Turbo. Compra no Turbo. Vou comprar no Turbo. Duas perguntas curiosas. A primeira ali, vocês usam alguma inteligência artificial ali para ajudar nessa questão do CRM? Por conta do volume de dados ali mesmo, tipo, de entender e já meio que ser meio... Tipo, uma automação, de repente, o cara ficou X dia, manda tal coisa, vocês usam isso? Isso é uma pergunta curiosa particular minha aí. Em CRM ainda não, mas em produto, em melhoria de produto dentro do aplicativo, sim. Então, o time de tech, sim. Então, para vocês terem uma ideia, a cada 15 dias a gente tem rollout de novas funcionalidades dentro do aplicativo. Muito em teste AB. Com o objetivo de... O consumidor que veio, eu preciso reter, eu preciso fazer ele comprar em uma outra vertical. Então, de facilitar, né? Estou aqui para mostrar que meu aplicativo facilita a sua vida. Então, a cada 15 dias a gente tem rollout de novos testes... Que legal. De acordo com o comportamento de consumidor dentro do app. Tânio. Tem algum comportamento bizarro, assim, que você consiga falar? Tipo, lembrar? Comportamento bizarro? Me tirando o seu de comprar quatro vezes por dia? Olha, comportamento bizarro não, mas curiosidade, tenho. Sim, verdade, tenho. Por exemplo, o Turbo. Volto nele, estou martelando, olha, somente. A frequência... Não, amanhã está lá, amanhã está lá. Já está a frequência 6 aqui. O Turbo, ele por ser um sortimento nosso, a gente tem peculiaridades entre cidades e até mesmo entre bairros. Então, por exemplo, o que atende Santa Cecília e Gienópolis, ele tem um sortimento grande de produtos coxê por causa da comunidade judaica de Gienópolis. Agora, peculiaridades entre cidades. Vocês sabem qual é o item mais vendido na cidade de São Paulo? No Rappi Turbo? Não faço nem ideia, cara. Nem ideia também. Paulistano gosta de comer, né? É. É pão. Pão? É pão, e por isso a gente fechou uma parceria com o Galeria dos Pães. Por quê? Para ter pão do Galeria dos Pães, fresquinho, quentinho, de manhã. Então, você pede no Turbo, chega em 10 minutos na sua casa, pão do Galeria dos Pães. É esse o hack. No Rio de Janeiro, a galera é fit, a galera vai fazer futebol, Lady Mãe é banana, o que mais vende no Rio de Janeiro. Sério, cara? Sério, banana. A galera é light, não vai pedir pão. Que loucura isso. Que legal. Agora, em Fortaleza, você tem ideia do que é a Fortaleza? Sei lá. Não sei, cara. Nem o pão eu acertei, que é a tradição. A gente é viciado em pão. Cerveja, cara. Cerveja? Todas. Todas. O top 6 é a cerveja em Fortaleza. Que louco, cara. Em Recife é frango. Produtos derivados de frango. Então, frango desfiado, salsicha de frango, hambúrguer de frango. Que louco. Não, ela se diverte. Horrores, né? Eu me divirto. Uma outra curiosidade dentro das curiosidades, que a gente está na curiosidade agora. Por exemplo, tem um ranking, assim, tipo, passou a régua há 30 dias. Quem que foi o consumidor que mais gastou, tipo... Tem. Inclusive, agora, a gente acompanha dia a dia... Você está lá no ranking... Ih, não estou. Não está? Gostaria de estar, mas não. Tem gente que é mais heavy user. É, que o cara pede... Pô, esse cara aqui, a gente precisa fazer alguma coisa. Não, abrindo uma curiosidade aqui. A gente está acompanhando um ranking de franuí. Das vendas do famoso franuí. O consumidor que mais pediu, ele, uma pessoa, ele já pediu 75. 75? 75 potes de franuí. A gente acompanha dia a dia. E cada dia vão aparecendo alguns nomes ali mais para cima. Eu falo, gente, mas... Não, deve ser uma diversão. Uma loucura. É, para dar de presente. Uma loucura, cara. Não, e está começando esse comportamento também. Vem da galera comprar para dar de presente, mandar de presente. Sabe, ao invés de eu mandar um chocolate, vou levar um franuí. Que o produto está hypado, viralizou. Está difícil de achar. Então, tem esse comportamento de escassez. Eu já era um maior... Sim, sim. Eu já era um maior hype em cima dele por causa da escassez. Nossa, eu não sei onde encontrar. Então... Puta, super legal. Tem isso. Ô, Paty, o que vocês fazem para o pequeno e médio empresário? Tipo, de benefícios, de estrutura? Como é que funciona para a galera que está assistindo ter um negócio e quer usar vocês para plugar e fazer as entregas e as vendas e tal? Sim, super legal. Ótima pergunta. A gente tem uma plataforma self-service que a gente fala que é o kit de onboarding. Então, cada vez que um pequeno ou médio estabelecimento quer entrar no RAP, primeiro ele vai entrar em contato com o nosso time de hunting. Tem todas as informações no site ou no aplicativo para isso. E aí ele recebe um kit, por exemplo, já um enxoval. Um enxoval de boas-vindas. Então, tem a plataforma ali onde ele sobe o cardápio, promociona, troca foto. Ele pode contratar ads dentro do app, como se fosse Google Search mesmo. Contratar ads para garantir que o produto dele fica mais visto, fica em destaque. A gente também ajuda muito, principalmente regionalmente, nas nossas redes sociais. Como que a gente pode dar push, por exemplo, em um local hero, sabe? Alguém que, ok, pode não ser uma grande rede, mas é um restaurante que naquela cidade ele é super relevante, como é o caso do Caldinho de Neném em Recife. Então, a gente também dá um suporte, cria conteúdo junto. Que legal, cara. Tem uma mega estrutura por trás ali para dar apoio para esses caras. Sim, e porque a gente é zero engessado. Então, esse eu acho que é um diferencial que os clientes, seja um restaurante, seja uma indústria, eles veem na gente muito como um aliado que vai topar minhas loucuras. Ou que está super aberto a feedback, que está super aberto a construir alguma coisa junto. Então, muitas vezes, chega algum pedido, principalmente de indústria para a gente, muito vendo a gente como uma agência mesmo, como um parceiro barra agência. De assim, cara, eu tenho uma ideia muito louca, mas eu não sei por onde começar. Será que vocês topam? E aí a gente dá as voltas internas e volta. Então, a gente é cada vez mais visto como esse parceiro que topa tudo e esse parceiro de inovação. Putz, é super legal, cara. Isso é muito legal. E nessas, a gente vai fazendo várias campanhas. A gente está com uma live agora, que começou segunda-feira. Que é... Não sei se eu posso falar... Gente, eu já falei tanta marca aqui. Agora, né? Agora eu vou falar, né? Não pode falar marca. Tudo. Pensa com marketing. A gente não fala nenhuma marca aqui. Tem que mudar o nome do programa. Não, mas o Festival de Salgadinhos dá uma chips. Legal. Que a gente já fez anteriormente com a PepsiCo. Mas esse ano eles quiseram fazer diferente. Ano passado, a gente fez uma campanha. Que era uma campanha de out of home deles. Festival de Salgadinhos com descontos exclusivos. No Rappi Turbo, com out of home, com QR Code, direcionando para o Turbo e tal. Esse ano, eles chegaram para a gente querendo alguma coisa com games. Era, né? Quero falar de games. Mas, né? Quero ver se vocês conseguem bolar alguma coisa nesse projeto. E segunda-feira, a gente lançou um projeto que está rolando no GTA. Que legal, cara. Em sete cidades do GTA, tem out of homes nos prédios. Que da área. Da cidade, falando do Festival de Salgadinhos. É uma chips no Rappi Turbo. Então, é um projeto que a gente está super feliz. Vão ter gamers aqui fazendo live também. No intervalo, eles param, pedem o salgadinho. Animal mesmo. É muito legal. Dentro dessa mesma vertente ali, vocês fazem ações com os influencers? Ou as marcas usam os influencers para fazer ações com vocês? As duas coisas. As duas coisas. A gente faz tanto diretamente quanto através da indústria também. Porque, geralmente, a indústria chega para a gente com um pedido, um briefing. E aí, a gente vai propor. Ou a gente propõe uma ação no GTA. A gente propõe um influencer. A gente propõe alguma coisa off. A gente propõe alguma coisa 100% dentro do aplicativo. Dependendo do desafio. Então, é muito da gente propor. A marca parceira comprar a ideia. E vamos nessa. Tem alguma ação de influencer que vocês fizeram lá que foi sucesso? Que você deu para contar alguma história? Ação de influencer? Bom, agora, nesse momento, a gente está com ações de influencer. Só que são nossas. Nossa própria com o Franui. O Franui está sendo a sensação no momento. É o Training Topic. Aí ele pede o Franui. Eu vou pedir. Não, a Rai pede ali. Já pediu? Você já pediu? Porque eu ia pedir aqui. Viu? É mesmo? Olha lá. 10 minutos, hein? Está com o reloginho aí ou não? 10 minutos. Legal. Um sucesso. A hora que chegar, o motoca vai buzinar aí na porta. Então, está vendo? Já fala que a gente está com quem manda aqui. Já fala que Patrícia Prates está aqui. Não, a ação com influenciadores. Por exemplo, na Copa... É uma pena que na Copa Feminina agora mal deu tempo da gente ativar alguma coisa com influenciadores. Mas na Copa Masculina no Catar, a gente teve uma rede, muito por causa do patrocínio da CBF. Eles fizeram pela primeira vez o Nossa Celesta, que eles levaram um pool de influenciadores para uma casa no Catar. Eles fizeram agora na Austrália também. E lá a gente trabalhou muito com esses influenciadores para gerar conteúdo para os jogos. Então, além da gente ter o conteúdo que já era o default pela CBF, eles na casa, a gente montou churrasco para eles na casa, a saudade de comida brasileira, etc. A gente também usava os influenciadores que estavam lá para... Putz, vamos colocar pílulas de conteúdo, que a gente chamou de rapidinhas. Vamos colocar pílulas de conteúdo nas nossas redes sociais com a galera que está lá, trazer uma visão da galera que está lá, que tem acesso a treino, por exemplo, que tem acesso aos atletas. E como é que foi o Pat, esse patrocínio da seleção, de alguma forma? O que é a estratégia por trás da awareness? Vamos buscar mesmo? Foi a awareness, só que a awareness em um momento que a gente estava passando por uma transformação aqui no Brasil. Então, só para voltar dois passos, em outubro do ano passado, eu entrei no RAP em junho e a gente começou um projeto de rebranding. Por que um projeto de rebranding? Era um momento desafiador de mercado, vários fatores externos acontecendo. E a gente precisava, dentre tantas outras iniciativas, a gente precisava de cada vez mais ter uma marca brasileira, uma marca que falasse mais com o público brasileiro. porque a marca da maneira com que ela se comunica, o visual, os territórios de marca, na Colômbia, no México, na Argentina, são muito diferentes do que daqui no Brasil. Principalmente porque o cenário competitivo é outro e a gente sabe, gente, Brasil é diferente da América Hispânica. Não adianta. Não adianta. Não adianta. E aí a gente começou um projeto de rebranding. Junto com o projeto de rebranding, calhou de aparecer a CBF com a Copa do Mundo masculina chegando. Falamos, putz, a gente está num momento de cada vez mais querer ser menos uma marca colombiana traduzida e mais uma marca brasileira que entenda mais do comportamento de consumo, que fale mais com o público brasileiro. Então, vamos nessa. Que momento melhor do que esse? Do que ter o canarinho de bag, sabe? O canarinho fazendo entrega. A gente fez também. Então, veio muito nesse momento de mudar a visibilidade para ser uma marca que está cada vez mais se comunicando com o público brasileiro, mas também reforçando o compromisso do Rappi com o Brasil. Sim. Sensacional. Veio por causa disso. Que loucura, cara. Muito legal. Viu, nessas 50 mil coisas que você faz, falando de... Está fácil. Está fácil, hein? Boa, meu. Falando de... Você falou de brand aí e tal, tal, de rebranding, de acertar a casa e tal. Quais foram... Assim, porque geralmente quando a gente fala de mudança, de rebranding e tal, a gente sempre fala que, por exemplo, até mudanças da própria cultura dentro da casa, precisa mudar. Fala um pouquinho da visão, porque às vezes o cara lá que está nos ouvindo, às vezes ele quer mudar o logo, ele acha que rebranding é mudar o logo, né? É mudar a cor. É, mudar a cor. Então, tipo, traz um pouquinho para nós, assim, o que tanto vocês... O que você puder falar, o que vocês mudaram de cultura até, a tua visão sobre isso, sabe? Isso que é legal. No dia a dia, assim, é um compromisso de cada vez mais ser uma empresa brasileira, uma empresa que, ok, tem um DNA colombiano, que se orgulha de ser latino-americana, né? O primeiro super app da América Latina. E, né, é uma força no mercado de last mile na América Latina. Mas, para o mercado brasileiro, a gente tem que ser cada vez mais intrínseco. Então, dando alguns exemplos de como que isso se traduziu dentro da empresa, por exemplo, a gente começou a diminuir ou até extinguir termos em inglês das reuniões. Apresentações, por exemplo, a gente tinha... De coisa muito básica, tá, gente? A gente tinha o All Hands, que é a reunião quinzenal, onde todo mundo vai apresentar grandes projetos, resultados. Não se chama mais All Hands. Agora é Dali Brasil. Então, sem termos em inglês, sem siglas em inglês, todas as reuniões, vamos focar em ser 100% português. Então, até quem tem dificuldade com o idioma, porque antes a gente vai meio num modus operandi que a gente nem percebe. As pessoas se sentem mais acolhidas. Não dá para chamar o Rodrigo Góes como... É, é. É, não dá. Não dá, não dá. Não dá. Look at him. Take it, Nery. Desculpa, cara, que eu tinha que cortar essa bola aí. Ele é muito bom, né? Mas é isso. E de olhar também para o consumidor, para o nível de serviço, para a operação, para o atendimento ao cliente. Então, é tudo isso que a gente está trabalhando agora... Entendi. Em Q3, é um reflexo desse processo que a gente vem desde o final do ano passado de olhar mais para o Brasil, de ter um olhar diferenciado, focado em Brasil, porque não é porque funciona, nos países da América Hispânica, que vai fazer um copy-paste e vai funcionar aqui. Uma pergunta curiosa, só para também para a galera somar aí dentro das 50 mil perguntas curiosas que a gente fez, mas, por exemplo, vocês trabalham com, tipo, vamos fazer um planejamento de três meses, porque a velocidade e as mudanças nesse universo tem que ser a cada três meses, ou tem alguma outra explicação? Não sei se... É esse ponto. Cravado, 100%. Essa questão. Três meses, o mundo vai mudar daqui três meses. Não, mas, por exemplo, eu tenho uma visão de um ano. Onde que a gente quer estar como marca em um ano? Quais eventos que a gente quer estar? Onde que eu quero que meus indicadores de traqueamento de marca cheguem? Só que traduzir isso em tarefas e indicadores de performance é a cada três meses. Entendi. Porque nossa estratégia é muito volátil. Sim. Porque é isso. É porque mexeu um negócio lá, mexeu ali. Aumentou o frango, diminuiu a carne, subiu a carne, não sei o que lá, caiu o cachorro. Entrou um novo parceiro, ou tem um parceiro saindo que é super relevante, ou tem um novo lançamento de produto, ou vamos entrar em 35 cidades e posso acordar amanhã e as 35 viraram 100. Então, é a velocidade que a gente precisa ter para entender e atender o consumidor. E quando as cidades, os empresários pedem dentro das cidades plugar na plataforma e a cidade não está ativada lá? Com certeza deve acontecer com vocês, né? O cara é de... Vou falar em uma cidade para não comprometer ninguém. Pinta a mohangaba. É. E aí, pô, queria estar lá, eu não estou. E quando vai chegar? Sabe aquela coisa? Sim. Quando chega a internet, banda larga na minha casa. E aí? É um drive legal, né, cara? Para mapear assim. Sim, sim. E a gente tem, né? Nossa equipe comercial tem uma... Não é uma lista de espera, mas como se fosse uma lista de desejos de cidade onde a gente já sabe que tem um nível de demanda, mas por questões que são uma prioridade ou outra, a gente acaba focando em outras, mas assim, né? Amigo, a gente vai chegar aí. Espera que a gente vai chegar aí, né? São José do Rio Preto, estamos chegando, é isso. Show, show, show. Abrir nas capitais é mais fácil do que no interior? Tipo, em cidades. Depende do que é mais fácil. Mas, partindo do ponto número um, né? Vai muito pelo comportamento. O comportamento de pedir delivery. Sim. O comportamento, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo. Uma coisa que eu vejo lá que ainda me surpreende é da galera que liga ou que pede no WhatsApp e vai retirar. Por que isso? Arassatuba. Arassatuba. É um programa, entendeu? Então, você sai, vou ver gente, vou dar uma volta. É isso. E a galera vai buscar. Então, vai muito, né? É mais difícil de você... Devido ao comportamento mesmo. É o comportamento e a quantidade de sortimento que você tem naquela cidade. Agora, nos grandes centros, você já tem a galera que tá numa... Já tá numa vida mais corrida. Frenético. Precisa de tudo pra ontem, né? Precisa da entrega em 10 minutos. Então, já tem essa demanda. Animal. Muito bom. Chegamos no momento delicioso aqui, eu, Paty. Uma hora de bate-papo. Opa, meu. Aqui, mano. Você sentou a hora. Você sentou. Nossa. O nosso queridíssimo momento Dominus, Paty. O Brasil não tá preparado pra esse momento. Uma pizzinha maravilhosa. Olha. E você que tá na sua casa, ouvindo ou assistindo, você pode ter uma pizza Dominus com 30% de desconto, cara. Entra no site da Dominus ou abaixa o aplicativo e usa o código PCM30, tudo maiúsculo. e tenha 30 persas de desconto. Olha isso. É uma barbada. Muito, cara. É uma vantagem maravilhosa. Chique. Ô, Paty. Fala pra ela, Paty. Vai, como é que é? Nosso cheiro aqui, gente. Paty, agora, o momento Dominus, ele é o seguinte. A gente vai falar, vai ser tipo, igual o tiro chapéu, sabe? Do Raul Gil. Aí, você... Cada microfone dourado. A gente vai falar uns nomes aí e você vai falar, meu, divido, não divido, né? Boa, não vou. E eu vou começar com tudo com uma... Maria. Eu sei por que que eu tô com Maria na cabeça, mas é outra conversa. Luísa Trajano, dividiria uma pizza sim ou não? Divido. Deve ser um papo super interessante pelo legado que ela construiu, pela trajetória de inovação dela no Magalu, mas muito na figura dela como mulher, líder, o trabalho que ela faz na frente do Mulheres do Brasil. Então, sim. Adoraria bater um papo com ela. Muito bom. Alguma pergunta curiosa pra ela? Alguma pergunta curiosa pra ela? Você teria tipo, eu vou perguntar pra ela. Onde que ela vê o Magalu em cinco anos? Uma boa pergunta, hein? Essa é uma boa pergunta, hein? Ou em três meses. Ou em três meses, é? O Paty, vamos lá. Camila Farane, cara. Crack. É? Dividiria também. Dividiria. Pô, investidora anjo, referência. Mulher investindo em tech. Legal. Teria alguma pergunta especial assim pra ela? Alguma pergunta especial pra ela? Algum investimento do qual ela tenha se arrependido e por quê? Ah, boa pergunta, cara. Pô, você é boa nas perguntas, né? Boa, meu. Ela tá com tudo. O Paty Pratos tá com tudo. Paty Pratos. Paty Pratos. Prática como nome. Viu? Alguma pessoa que você gostaria de dividir, que todo mundo conheça, né? Algum famoso, alguém que... Meu Deus. Que você gostaria de dividir, vivo ou morto? Que você fala assim, meu, eu queria sentar com essa pessoa e, sei lá, eu queria sentar com o Ayrton Senna e perguntar pra ele. Nossa, eu vou chorar. Não precisa ser o Ayrton Senna. Silvio Santos. Silvio Santos? Silvio Santos. É a primeira vez que o Silvio aparece aqui. É mesmo? Silvio Santos. Gente, eu falo que um dos meus sonhos de vida é conhecer o Silvio Santos. Eu fui uma vez... Vamos realizar esse momento. Eu fui uma vez na SBT, na gravação do... Na gravação do Teleton. Juro que eu achei que eu ia conhecer o Silvio. Não, eu vi o Raul Gil. Mas, nossa, o Silvio... Ok, né? Tem... Gênio. É, o cara construiu um império e, ok, tem todas as questões que hoje em dia são mais problemáticas, mas é parte do legado dele e eu tenho uma admiração pelo que ele construiu e pela figura dele. A figura dele de comunicador, a figura dele de empresário. Nossa, outra pessoa que adoraria bater um papo. É, é absurdo. O Silvio Santos é absurdo. Ele tá com quantos anos? Uns 90 e tralala já ou não? Será que tudo... Acho que 89, né? Dá um Google no Silvio aí pra ver a idade dele e a gente já responde. A gente fica super bem informado, além de pedir um rap depois. 92. Meu, o cara tá firme, hein, meu? Não, pra encontrar ele a gente tem que ir pra Orlando. É, vamos na Target lá em Orlando encontrar ele de pijama. Eu gosto do jeito que o Silvio Santos se veste nos Estados Unidos. É muito bom. Liberdade, né, gente? Liberdade. Sensacional. Até o Messi vai no supermercado em Miami, meu? Os caras vão pra lá pra ir no supermercado. Qual que é o sonho da galera? O sonho americano. É, vamos pros Estados Unidos pra quê? Porque eu queria ir no mercado e ninguém mexia o saco. Os caras vão no mercado pra ir no sonho. Cara, mas eu acho que o Messi tem menos problema de ir no supermercado em Orlando do que o Silvio Santos, né? É que o Silvio Santos é só brasileiro lá, cara. Tipo, o Silvio Santos é um mito vivo, né, meu? Tipo, pô, imagina se você tá comprando um salgado, olha o do lado do Silvio Santos, velho. Com uma bermuda de flor, meia chinelo, né? Porra, velho. Não tem como você não parar e falar assim, mano, eu acabei de comprar um Elma Chips vendo o Silvio Santos do meu lado aqui, cara. Mítico. Total. É. A gente vai pro nosso segundo quadro agora, mas antes de ir pro segundo quadro tinha uma pergunta que eu queria te fazer. Quais são os maiores desafios do delivery no Brasil, você acha, assim? Uma pergunta que me veio curiosa. No seu ponto de vista, assim, geral mesmo. Um deles, a gente até tocou aqui, que é o desafio de ainda criação de cultura, de delivery, de praticidade fora dos grandes centros, fora de cidades médias, eu diria até, né? Então, em pequenas cidades, como que você realmente cria esse hábito e mostra essa proposta de valor de eu posso resolver sua vida em um momento onde a pessoa não tem essa necessidade de urgência. Esse é um. Um outro ponto, eu ainda diria que é tecnologia, gente. Tecnologia, assim, de ter o usuário mesmo com a visão de que o aplicativo é o assistente pessoal dentro do... O assistente pessoal na palma da mão dele. É, e que ele pode usar para tudo. Exato. Pegando a carona nessa pergunta aí do Eber, Pathy, você falou tecnologia, eu pensei que você fosse falar de outra coisa e aí concordo plenamente com o que você falou. Mas como que vocês estão vendo a tecnologia da logística mesmo? Ah, drone, está na mesa de vocês isso? Ainda não. É muito distante, tipo, não para vocês, mas para o mercado em si? Porque vai ter que ter um ANAC, vai ter que entrar no meio, vai ter que ter um monte de coisa, né, cara? Com certeza. ANAC, CT, não sei se for o robozinho lá, igual o robozinho que o Uber Eats tem nos Estados Unidos, né? Aqui, para a gente, em América Latina, eu diria que a gente não vai olhar para isso nos próximos três anos. Porque ainda tem uma série de questões para a gente desenvolver, até questão de segurança, regulamentação, antes disso. É um investimento altíssimo. Altíssimo. Além disso, né? Altíssimo. E mesmo nos Estados Unidos ainda é muito embrionário, né? O pessoal que está fazendo isso está fazendo, assim, com um, dois assets. Mais conceito ali, né? Mais para conceito, trabalhar em PR do que para, de fato, colocar isso na rua massivamente. Muito bom. Maravilhoso. A gente vai para o nosso segundo bloco agora, que é esse aqui, ó. É o troca de papéis, entendeu? Você acaba de ganhar um podcast, Paty, mas a gente tem algumas regras nessa entrega de podcast para você. Porque é o seguinte, você vai perguntar qualquer coisa para nós, mas a gente tem umas regrinhas básicas. Porque, assim, como é o episódio 200 e tralala, a gente já respondeu como a gente se conheceu, por que pizza com o Mark, com quem a gente divide a pizza, entre outras perguntas. Então, pode ser qualquer coisa, menos essas aí que a gente já citou. Se você quiser, já está pensou? Já está, já está. Já está pronto. Está pronto. É uma máquina. Ela é uma máquina. Opa! Vai. Não posso perder tempo, gente. É rápido. É rápido, meu. É rápido. É 10 minutos. Pediu, chegou. Vai. Vamos lá. Quem foi o convidado que vocês pensam assim e falam, cara, esse programa foi foda? Patrícia Bat. Essa aí, falava pra você, da hora que ela entrou, você não está ligado. Ela falou, viu, ela tem uma aura muito boa. Aí você entrou, ela é super bozinha. Ela é super, meu. Aí você entrou, foi sucesso. Mas você se transformou, Você apertou o rec aqui, hein? É mesmo? Opa! Você estava toda, tipo, oi, tudo bem e tal? A gente, meu, beleza? Não, estava chegando. Daqui a pouco, oi, meu. Não, mas assim, minha pergunta, sabe aquela, né? Igual quando você, como profissional, você tem um projeto pelo qual você tem o maior carinho, que você fala com mais orgulho, que é o case. Quem é um convidado, assim, vocês já trouxeram que você falou, cara, essa pra mim foi uma entrevista super redonda, saí cheia de insights interessantes, adorei conhecer essa pessoa, é um case, assim, é o top of mind de pra quem que eu penso que foi a pessoa mais legal que sentou aqui. Perguntas difíceis, né? Olha! E aí? Ah, assim, é aquela conversa, né? Sem politicagem, é aquela conversa, é aquela conversa, é aquela conversa de sempre, né? Todos foram importantes, todos acrescentam algo. É igual o jogador saindo de campo, meu, viu? Queria agradecer pelo meu time. Fizemos o nosso melhor. Fizemos o nosso melhor, infelizmente a vitória não veio. Todos tiveram um papel importante. Eu acho que quando um ganha, todos ganham, quando um perde, todos os fernes, é isso aí, essa é a matemática, entendeu? Vai você, vai você. Cara, eu vou... Aquele que não churra, você fala assim, putz, tá no churras com os amigos, fala, nossa, fulano foi muito legal. A gente respeita todas as 206 pessoas que estiveram aqui, obviamente, cada um realmente colocou alguma coisa nova aí, o relógio até apitou porque é verdade, entendeu? Mas o lance, cara, pra mim, assim, quem que foi o cara que você lembra agora e é muito de momento, né? Talvez semana que vem vem outra pessoa porque você está vivendo um projeto específico e tal. Hoje, pra mim, agora, o primeiro nome que vem quando você pergunta foi o Fabio Gurgel, ele é da Allianz Jiu-Jitsu, a maior rede de escolas de jiu-jitsu do mundo. E assim, meu, cara, muito bom, inteligentíssimo, uma fala coesa pra caramba e saía muito do fórum tradicional ali, sabe? Do clichêzão, tal, 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 sabe? Um cara que lê muito, estuda muito, eu pratico jiu-jitsu, então teve uma conexão ali e tal, bem legal e é uma referência no esporte, então foi quase, quase não, um ídolo, assim, do esporte e tal, mas além de ser um cara fenomenal na área, o conhecimento do cara foi um episódio muito rico, assim, cara, né? É. Super diferente. Teve uma pergunta que o Jário fez pra ele também que foi super legal, né? Como que você lida com a comunidade, né? É, porque ele... Que comunidade? É, ele deu uma resposta tipo assim, que comunidade, né? É, foi bem legal. Foi bem legal. Então, uma parada bem legal. Cara, se for falar de mim, assim, eu vou colocar o Edu Simão, que foi o episódio 80, porque foi o nosso primeiro episódio em São Paulo. Olha, que legal! É. E aí a gente fez com o Edu Simão da galeria e aí tá sentado com ele ali naquele momento ali, dentro dessas questões, ele trouxe muita coisa que, por exemplo, muitas vezes eu tô aqui conversando com você, várias coisas que você falou e ele falou lá atrás, lá no episódio 80, que você vê que o cara já tava conectado, ele já tava olhando e ele já tava falando sobre conversas, as marcas têm que estar nas conversas das pessoas, ele já tava ali olhando pra outro caminho. Então, é um episódio que marcou bastante. Um por ser o episódio 80 e também porque foi um episódio bem rico, assim mesmo, nesse sentido, né? De tipo, de conteúdo. E aí, trazendo mais, porque a gente também tem uma agência, né? Então, trazendo mais pra esse universo, porque é o universo que a gente tá ali vivendo o dia a dia e foi conversa de agência pra agência, de marca pra marca, sem a coisa, tipo, falando de mercado mesmo, então foi bem legal. E ele teve um... O Edu também foi, cara, muito... A gente conectou rápido, assim, Edu, vamos gravar um programa com você e tal. Pô, vamos super, bate agenda aí e tal, não teve? Que legal. Coloca assessor no meio. Não, não teve. LinkedIn, vamos super, legal, tudo dentro. Vamos ver a agenda, foi bem legal. E foi bem legal. Hoje, né, amanhã a gente pode lembrar de outros e tal, mas... Amanhã, senta o Silvio Santos aqui. É, opa, sucesso. E aí, amanhã vai que outra pessoa pergunta, tem uma mulher que chegou aqui, meu. Chegou, meu, super quietinha, cumprimentou todo mundo, daqui a pouco ela sentou, ligou a marcha, meteu quinta marcha, meu, todo mundo ficou assim, nossa senhora. Sensacional, Pathy, muito legal. A gente vai pros finalmentes agora, escrevemos o seu livro hoje aqui. Olha, que chiquérrimo. É, meu, o negócio é esse. Na verdade, cara, a conversa foi tão boa. Você nem é notou tanto. Entendeu? Mas eu quero fazer uma pergunta antes de mais nada. O Jairo, ele sempre fala uma coisa, que a gente conversa bastante, e uma das coisas que a gente fala é sobre o entregador de pizza, né? Tipo, ele fala, a gente tá conversando, ele fala assim, mano, as pizzarias, o Jairo tem muitos sonhos, né? Um sonhador aí e tal. E um dos pontos que ele coloca é sobre, tipo assim, a pizzaria, muitas vezes, ela não se preocupa com o entregador, e é o entregador que tá na porta. Ele é a porta do cliente. Então, assim, como que dá pra usar o Rappi nesse sentido de, tipo, de encantar o cliente na porta? Tipo, tem como fazer isso ou vocês fazerem isso? Porque é o ponto de contato, sabe? Entre a marca e o cliente, sabe? E muitas vezes, né, pegando como exemplo que ele sempre cita aí, se você quiser complementar, só lembrei de você aí por conta disso, mas é porque às vezes a própria pizzaria ali que tem o entregador dela, ela não aproveita esse momento, né? Que é uma coisa mais fácil, obviamente vocês são... Porque ele tá na mão, né? Ele tá na mão, mas... Vocês, eu sei que são... É outro universo, mas, tipo, é até difícil pra colocar, porque é muitos, né? É difícil esse momento, mas tem alguma coisa nesse sentido, assim, que vocês fazem ou não? Hoje não, e eu elencaria como uma das dificuldades da pergunta anterior, antes da gente vir pro momento Dominus. Esse momento de como que a gente pode utilizar, né, os entregadores parceiros pra ser esse ponto de conexão entre eles e essa experiência offline, né? Basicamente, é você materializar o trabalho do aplicativo no... Exatamente, porque são os 20 segundos, 30 segundos mais importantes ali, né? Porque é o cara entregando olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que tá, beleza, vou pegar, passo o código, parará, então ponto em crédito, a gorjeta, a gorjeta, isso aqui lá, e é um momento único, né? Mas a galera não explora, talvez pela dificuldade, obviamente, né? Trazendo pro universo que o Jair sempre fala que é da pizzaria mais fácil, no caso de vocês, um pouco mais complexo. Enfim, só uma última reflexão antes da gente ir... Ótima reflexão. Nesse... O e-book do convidado, cara, da Pathy, meu. É, ela vai se divertir agora aí, Pathy. É, Pathy, a gente vai falar seus melhores pensamentos aí, mas assim, foi muito bom mesmo, e quando é muito bom, às vezes ele até deixa de marcar algumas coisas. antes da gente ir pro e-book do convidado, a gente tá aqui nesse programa maravilhoso, acabou de chegar, sabe o quê? Franui. Franui chegou, seu turbo em 10 minutos. Eu acho que a gente faz mais uma pergunta até o Franui chegar nessa mesa. Eu tenho mais perguntas. Nossa, gente. Mais uma? Não, eu tô curiosa pra ver se o e-book do convidado vai dar alguma frase que dê pra colocar em camiseta. Vai, vai, vai. Claro, mas é claro. Pathy, seguinte, dentro disso, cara, enquanto a Raia já pega... Olha lá, a Raia tá chegando. Chegou, chegou. Ó, pediu dois, um pra agora e um pra depois. A Raia, ele pediu uma pro Fabião. Olha o Fabião, Olha. Olha o Fabião. Boa, boa, o Fabião é um gênio demais, hein? É que é um ao leite e um é meio amargo. Eu não vou nem fazer pergunta, meu. Quero ver. Mostra pro pessoal em casa. Olha isso, Brasil. Sensacional, meu. É tipo um... É uma framboesa coberta de chocolate. Ela é congelada. Meu. Ó, e fica a dica, ela fica mais gostosa. Esse é ao leite. Meu, franuí. Agora, como ela acabou de chegar, ela tá congelada, fica mais gostoso se você deixar uma meia hora ele descongelando porque aí a framboesa derrete, sabe? Puta, mas eu gosto de viajar. Você gosta dele congelado? Que legal, meu. Isso aqui, cara. Deliver exclusivo, Rappi Turbo. Meu, é muito bom. Tá congelado, né? Mas eu gosto de viajar. Ai, meu Deus. Meu, que legal isso, hein? É? Foi impactada pela onda do TikTok. Não, tá vendendo... Tá vendendo muito. A gente tá quase em stock out. Ainda bem que semana que vem chega outro carregamento. Pode falar o valor aqui pra galera? 35,90. 35,90. 35,90. Super acessível. Uma sobremesa, compete com a categoria dos sorvetes. Que legal. cara. Não, muito bom. Eu vou comer só mais um. Até esqueci a pergunta. Eu fiquei encantado. Então, são esses dois sabores ou tem mais? São esses dois. São esses dois sabores? Legal, cara. Animal pra galera que tá em casa. Diretamente de bareloche. Que legal. Ele tava lá. Volta, você ativou um gatilho, velho, agora. Ele quase foi preso na Argentina. Aliás, nesse programa a gente não pode citar isso pra não buscarem ele, entendeu? Tava lá. Boa, boa. Fabião, desincie aí. Muito bom. Mas eu gosto de geladinho, viu? Não, sem sensação não. Para meia horinha. Vou deixar aqui, ó. Pô, delicioso esse episódio, hein, meu? Uma pizza Domino's e um franui aí na sobremesa pra fechar. essa combinação, entendeu? Essa collab. Não tem pergunta que supere esse momento, cara. Agora vamos pro ebook do convidado. do convidado. muito bom, sério. Eber, eu já vou abrir. Vai. Ebook do convidado é o seguinte, a gente vai falar seus melhores pensamentos, não vai ser um pingue-pongue e você vai ficar, cara, curtindo, entendeu? Você vai aproveitar esse momento. Você vai ver o quão inteligente você é e a gente vai mandar bala aí. Cara, seguinte, você que acha que rebranding é só mudar o seu logotipo, não. mudança de comportamento, muitas vezes uma mudança de propósito, cara. Então, pensa nisso, não é só um logotipo, tá? E Jairo, só pra complementar uma coisa super legal que ela falou da questão do rebranding é que às vezes é a mudança até das palavras, não, de tirar o inglês, de tirar, de mexer mesmo na estrutura da cultura dentro da empresa, que são coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Dando sequência aqui, a gente conversou nesse bate-papo incrível, uma das coisas que marcou, que passou talvez desapercebida é o seguinte, ela falou muito sobre diversificar o conteúdo. Muitas vezes o que vai pro TikTok não dá pra ir pro Instagram, que não dá pra ir pro LinkedIn, que não dá pra ir pra outras plataformas. Muitas vezes a gente sabe o quanto é caro produzir diversos tipos de conteúdo, mas saber onde tá o teu público e também saber o tipo de conteúdo com certeza vai te trazer mais assertividade. Então, se você consegue fazer, às vezes não é pra todo mundo, mas se você consegue, faça isso, faça essa diversificação. Cara, esse é o erro clássico de marketing e a Pathy falou com todas as letras, meu, arrume a casa, velho, antes de começar a fazer campanha torto e direito aí, soltar uma campanha e ela ser bem sucedida vai te trazer muito problema. Então, organiza a casa, seus processos, o produto, como é que tá, tá tudo redondinho pra depois você avançar nas suas campanhas. Maravilhoso! E uma das coisas que ela trouxe pra você, se você não pegou esse termo, meu amigo, estamos nesse termo que é o seguinte, estamos na era da ultra comodidade. Então, assim, o que você vende? Seja um serviço, seja um produto, como que você pode melhorar essa experiência? Como você pode melhorar o atendimento? Como você pode melhorar essa era que é da ultra comodidade? Então, aproveite essa era e surfe essa onda. Total! Se você tá naquele date, cara, no seu apartamento, ouvindo aquele jazz, tomando um vinho, fazendo um macarrão e a hora que você olha, acabou o molho, cara, peça um Rappi Turbo, velho, em 10 minutos você vai estar na sua casa e você não vai passar vergonha. Maravilhoso, meu! Uma das coisas que a gente conversou bastante, ela falou, a gente trouxe, é sobre as marcas estarem nas conversas das pessoas, é não ter interrupção, é você estar ali, é você, como que você consegue aparecer, como você consegue estar ali, mas sem ser aquela coisa chata, então pensar nisso, pensar nessa estratégia é um diferencial. Muito bom, Eber, eu fecho a minha com uma dinâmica que a Pathy falou, que é a seguinte, de você pensar de fato nas culturas locais e com quem você está falando, o Brasil é imenso, é um país continental, é muito grande e todo marqueteiro acha que o Brasil é São Paulo e não é, cara, então respeitar essas culturas locais, a campanha, falar o idioma deles é muito importante, cara. Maravilhoso, Jair, eu vou para a minha última aqui, que é o seguinte, meu amigo, se você, você tem que criar a estratégia, na verdade, para você não depender só de Eds, porque se depender só de Eds, uma hora vai faltar e você vai ficar dependendo daquilo ali e isso não é, sustentável, sustentável, essa é a palavra, isso não é sustentável, então é o seguinte, e para fechar, se você está aí, abre o rap, pede um freno I e vai ser feliz para sempre. Exatamente, esse foi o look do convidado, esse foi o look do convidado da Pathy, cara, e a estampa da camiseta não dependa do Eds, não dependa do Eds, se você está aí, pede um freno, abre o rap, se você está aí, pede um freno I, é, abre o rap, pede um freno I, boa, 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 Pathy, sensacional, obrigado, muito obrigada, me diverti, foi um prazer, conhecê-los, um prazer a gente compartilhar essa última hora aqui, muito feliz, só chamar, muito obrigada, pelas informações, amanhã eu vou comprar um shampoo, não na farmácia, e vou te mandar, no turbo, mudei de categoria aí, já na parada, agradeço, maravilhoso, para você que ficou até o final, finalmente já sabe, entra lá em academia.21live.com.br, entrando lá, assistindo esse episódio, você vai gerar o seu certificado, vai calibrar o teu currículo, e vai ser feliz para sempre, claro, acessa lá, Dominus Brasil, o site, eu baixe o aplicativo, o PCM 30, 30% de desconto, é isso, a gente vê vocês no próximo episódio, valeu, 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 valeu,